Viva aqui Laloia, viva aqui o inimigo morra Eu moro na terra de Magellan, onde Samora Amor fez o maior discurso, qual história? Eu fiz balística, vais ficar pra história Temos Estados Unidos, não América Capitão e Lawyer, a solução é Bélica Sempre que é um martelo, a palavra que prego, não é evangélica Sul é centro de Moz, andamos sem norte Já não se ouve CD, só se ouve morte Louis Vick, vamo nos vingar, maniga Nike, vamo atacar a moda antiga Cabo Delgado, Timberland, querem nos tentar por causa desse gás Que ali há, try again Não alia, vitória Lembra que nós passo pra derrota no meu cartão de memória Tás fazendo nossa história Mano, esse é meu lugar E todos os dias estamos a marchar Porque conheço gritos de São Papapás Tás fazendo nossa história Mano, esse é nosso lugar E todos os dias estamos a marchar Porque conheço gritos de São Papapás Idealista com Montlán Primeiro Presidente Afrel Determinista com Marchal Samora, Moisés, Bachel Faço deste ano o par 1973 Enfeto sem piedade Balas em vocês Não há misericórdia Perseguição a todos os pivetes Causamos revolta Revolução em todos vocês Mesmo como gordos Operação Fronteira 3 Podem fazer frente a estes tropas de moedas Na linha da frente e dentro Tô na frente Pô ofensiva Faço muitos Perderem-se nesta guerra subversiva Armamento escasseia Gente não espera e improvisa Estas terras são de norte São de sul Podem até passar por Zobre Navigar pelo Zumbo Mas acabam todos mortos Ao passar da margem sul Temos tropas preparadas Para defender o que é de valor Nem que tragam um ariaga Acabam todos de uma vala Destes jolos Tás fazendo nossa história Mano, esse é meu lugar E todos os dias estamos a marchar Porque eu sou gritos E são papapás Tás fazendo nossa história Mano, esse é nosso lar E todos os dias estamos a marchar Porque eu sou gritos E são papapás Independente de uma pistola diva Tô a matar a sangue frio Eu sou bomba tímica Temos um centro A situação é pélica Temos armas suficientes Já ganhamos a guerra 25 de junho Viva Vamos lá Celebrar isso A moda antiga Viva Ao discurso que entrou Para a história No dia da proclamada vitória Comigo é uma bala Um cabrito Provocaste um caixa Conhongo Tiro contigo Emanuele parte com qualquer pessoa Quando sango Eu me sinto a cover na Califórnia Minhas mãos têm poderes Grandes Inemigos Perdem a rede na luta Sempre Eu mando para andar lá de cima Um passeio a longo prazo Não há espaço para clínicas Estás fazendo nossa história Mas não é ser meu lugar E todos os dias estamos a marchar Porque os sugritos de são pa-pa-pas Estás fazendo nossa história Mas não é ser nosso lar E todos os dias estamos a marchar Porque os sugritos de são pa-pa-pas A-pa-pa-pa!